O que é meu coração se torna a mim, eu não aguento mais sofrer minha vida, sabe o que é? É que... É que eu queria ser que você ficasse, nunca em vez de me soltar você me abraçasse Passar mais um pouquinho desse amor se dando, que segue me rodindo eu acreditando Fazer o que? Trava a roupa branca no riso, fazer o que? Eu tô me sentindo vivo, te rio do meu chão, me levanta pro chão E fez o acampamento em outro coração, canto! E agora tá chegando de canto, cheio e fez a mão... Que coisa brinda, meu Deus